E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de primeiro vídeo de FIFA 16 jovens Jogando aqui no modo temporada, e eu vou me fuder, eu vou tomar um gol agora Porque, qual que foi a parada? Eu esqueci que eu precisava gravar esse vídeo e eu tava aqui jogando por nada Então a partida já começou, a partida já começou Calma aí de começar, 6 minutos de partida ali, então como não tinha acontecido nada Eu saí tocando a bola, toquei pra frente, aí eu lembrei que eu ia gravar e eu recuei a bola, pausei o jogo e liguei o gravador Resumidamente foi isso que aconteceu! E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de FIFA, o primeiro de FIFA pra dizer mais ou menos como é que vai ser essa abordagem inicial Meu Deus! Eu vou perder, eu vou perder, eu tô esquecendo que eu vou perder Como que vai ser a abordagem inicial de FIFA no canal? Algumas considerações importantes que eu tenho que fazer pra trazer esses vídeos Por quê? Porque os jogos mudaram pra caralho, tá ligado? Do FIFA 15 pro FIFA 16 é muita diferença E o que eu quero, eu preciso realmente passar aí pra vocês algumas dessas diferenças Na série vai ficar meio sem sentido Uh, filho caralho Bom, coisas que eu preciso falar Primeiro de tudo, estou jogando no Xbox One Ah, batido, por quê? Primeiro, porque normalmente eu priorizo o Play 4 E sempre me disseram que FIFA, o ideal é ser É sempre que vocês jogaram no Xbox One Tem algumas coisas que a EA coloca pra Xbox que não coloca pro Play 4 Então, eu falei, bom, vamos dar uma chance pro Xbox One Nessa, além do que eu tô fudido sem dinheiro esse mês E eu precisava comprar o FIFA no cartão de crédito E o meu cartão de crédito não funciona na PSN Funciona na Xbox Live Além do que eu tenho o EA Access, que tinha um descontinho Ah, assim, numa maneira geral, tudo me levou a comprar dessa vez no Xbox One Ah, puta que pariu, Benzema Você tá mais lento que não sei o quê, filha da puta Filha da puta Então, beleza Essa é a primeira consideração e é importante Porque muda bastante da galera do Play 4 pra Xbox One Nada de melhor, nada de pior Mas o estilo de jogo e tãs É realmente bem diferente Isso é bom porque, se não me engano, o Lugiero joga no Xbox One E aí eu vou conseguir trazer uns gameplayzinhos de FIFA com o Lugiero Que golaço, filha da puta Filha da puta Cada gol tá sendo um sofrimento, jovens Impedimento Ah, não Tá, beleza Essa é uma mudança bem importante Segunda mudança importante O estilo de jogo mudou pra caralho, tá Coisas como passe tá muito rápido A troca de passe tem que ser muito precisa Porque ela tá muito difícil de ser feita Mas, mano, quem mais já é Agora eu quero ver falar que eu tô impedido, filha da puta O estilo de passe mudou bastante Estão mais complexos e mais rápidos Tem um esquema de ritmo agora no jogo Que o jogador, ele fica muito mais Com a bola, ele fica muito mais lento do que o jogador que tá marcando E isso matou muito do mexido do jogo Que era baseado em correr com o Bale E de braço com o Cristiano Ronaldo E correr até com o próprio Benzema O Benzema, ele já era um cara que só no jogo de corpo Ninguém chegava nele E agora com esse esquema de ritmo O defensor, ele ficou muito mais rápido O defensor não A pessoa sem a bola ficou muito mais rápida Então assim Onde o jogo tá sendo definido? Principalmente nas faras da defesa Porque o jogo tá muito rápido Quem tá marcando tá muito rápido E os atacantes são muito rápidos Eles dão o máximo de velocidade deles Sem a bola, jovens Então, isso tá ferrando muito Porque a saída de bola é muito difícil de fazer E os defensores, mano Nossa, a defesa tá complicadíssima Sério, mudou completamente assim E tá bem estranho a princípio Eu acho que tecnicamente falando Eu vi alguns amigos meus comentando no Twitter Tecnicamente falando Realmente ficou muito Talvez seja o melhor FIFA de todos Mas isso mudou pra caralho assim o jogo, sabe? E eu tô apanhando um pouco com isso Principalmente pelo meu estilo de jogo Principalmente pelo clube que eu jogo Que é o Real Madrid Que eu tive que fazer algumas mudanças Na formação, que golaço Caralho, mas tomou um gol agora Que é pra, olha É pra me aposentar, viado O maluco foi na câmera, olha que da hora Isso foi legal Nossa, que golaço, cusão Nossa, para Então, mudou bastante o meu estilo de jogo, tá? Então, ou seja, mudou de controle Eu tô no Xbox O ritmo da partida tá bem diferente Então, de maneira geral Tá realmente bem difícil Eu tô apanhando bastante Tô na divisão 10 Estou jogando no modo temporadas Batif, joga o ultimate team Eu vou jogar o ultimate team Mas depois que eu Mano, me tá no temporadas Por quê? O temporadas é bom pra você conhecer um time No caso eu vou Provavelmente talvez trocar do Real Madrid Eu não tô Não tô jogando bem com o Real Madrid Eu não sei se o problema tá no clube Mas talvez eu precise jogar com um time Que eu não me dê bem pra voltar Jogar bem com o Real Madrid Talvez seja uma necessidade O Barcelona, por exemplo Tá com O passe do Barcelona Tá muito rápido E tá muito forte Consequentemente Então, pode ser que eu volte pro O Barcelona não Comece a jogar com o Barcelona Que eu traia o Madrid Eu sou madrilenho, né? Eu sou muito fã do Real Madrid Gosto pra caralho Sempre joguei com o Real Madrid Desde os jogos antigos Então, eu vou sentir um pouco de falta Mas tudo bem Que mais detalhes importantes Que eu tenho pra falar pra vocês? Bom, acho que o mais importante Era isso Ah! Vocês podem ter percebido Que tá sendo o Thiago Leifert E o Caio narrando Certo? Eu gosto dos dois Não tenho nada contra a narração dos dois Senão a gente odeia Nossa, odeio o Thiago Leifert Narrando o FIFA e tal Nada contra, parceiro Só que eles tão falando muito Cara Sério A narração não para um segundo Um segundo Ele não deixou de respirar Ele parece narração de rádio Tá ligado? E me incomodou um pouquinho Dessa vez Tem bastante frase nova E tal Eles otimizaram bem Eles atualizaram Algumas informações E tal Ah! Não! Tá falando demais E como eu já Narrando o gameplay Eu já falo muito Cara O vídeo ia ficar Puta que pariu E assim eu gosto O vídeo ia ficar insuportável Tá ligado? Achei que foi melhor Mutar os dois E essas são as principais informações É Pra trazer o Temporadas pra vocês Eu vou provavelmente Trazer os últimos dois jogos De cada divisão Eu tô dizendo os últimos dois jogos Porque Tipo Eu vou trazer o jogo Que vai me fazer subir divisão Tá ligado? Ou ficar na divisão anterior Ou cair Quem sabe, né? Então Eu vou trazer só no finalzinho De cada De cada divisão Não vou trazer tudo Cada partida e tal Ahn Pra que vocês saibam Realmente é o que mais importa E que não tenha muito episódio Que não fique extremamente cansativo Esse tipo de coisa, né? Puta que pariu Tá difícil pra cacete Ah, me fudim, velho Não Cara, dei sorte A pressão na defesa Tá um bagulho fenomenal Acabou o primeiro tempo Um a um no placar Tá complicado, jovem Tá complicado Ah, mas tipo PES Vai trazer? Vou trazer PES também Vou trazer os dois jogos Vamos ver Algumas pessoas estão falando Realmente que o PES Tá mais divertido Eu sou daquele tipo de pessoa Que eu confio na franquia FIFA Ahn Mas eu realmente Eu gostei do PES, né? E eu acho que talvez ele realmente Tenha bastante potencial Vamos ver o que vai acontecer Quando realmente aí Eu tiver com os dois jogos Porque o PES Eu ainda não terminei aqui De instalar Mas logo quando terminar Eu aviso vocês E trago conteúdo Também Beleza? Eu sempre fui do PES, né? Eu comecei a ficar no FIFA Só depois da Da geração Play 3 Mas antes disso Eu sempre fui Winning Eleven, né? Então... Fuck Mas de uma maneira geral Eu acho que as coisas Giram mais ao redor do FIFA Eu não sei Na real eu não sei o que dizer Então eu prefiro Só jogar o jogo Que estiver mais divertido E foda-se Tá foda, hein? Tá foda Tá foda Como eu falei pra vocês A pressão em cima do defensor Tá muito grande, velho Vai, 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 vai Vai, CR, vai, CR Ah, não! Era pra cortar! Que ódio Pai, isso é... Aí já entra a parada do controle Tá ligado? Que eu falei pra vocês, mano É completamente diferente Os botões, tio Aí a gente fica aqui Apanhando de besta Boa bola Boa bola Achou o B, vamos lá E tá pra dentro Nossa senhora! Ah, caralho, velho O cara deu um toquinho na bola ali Tirou o B da jogada Puta, mas foi bonito, hein? Meu Deus Tá Mas agora eu vou tomar gol Porque meu time tá todo desmontado Ah, fuck Cruzou O Pepe vai ficar fácil Pra sair com a bola Não! Ah, o passe do FIFA Tá muito difícil Eu tô sofrendo muito Pra tocar a bola Ah, torcida em silêncio Em silêncio completo Em silêncio absoluto Só gritam quando tem carrinho Mas esse daqui é muito... Bruligo Mano, tem um carrinho, velho Os caras... Ah, tem gol Os caras ficam de boa Ah, gol Foda-se Por que tem carrinho? Carrinho não, mano Olha aí, olha aí, gente Vamos montar um joguinho Entendeu? Vamos dar uma sub-dzenha Aí, pô Não foi Boa nada De boa a luta é virada Ai, meu Deus Pô, consigo encaixar bem ali Não Pera Nossa, eu pensei que ia tomar esse gol, viado Mas enfim Jovens Acho que os principais pontos que eu tinha que passar pra vocês Sobre a série de FIFA São esses Ah, sim Eu vou jogar mal pra caralho no começo Até me adaptar ao jogo Olha Caralho, eu preciso... Puta, eu tô realmente sentindo uma forte necessidade de trocar de time Ou arrumar a estratégia desse... desse... desse real aqui Ai, meu Deus do céu Ah... Consegui Não consegui nada Meu Deus do céu A arrancada tá muito difícil, velho No outro jogo Provavelmente eu teria passado Não é uma certeza Porque tinha alguns zagueiros que eles realmente conseguiam acompanhar o CR Mas... Corre bem, ô filho da puta Corre, filho da puta Corre, filho da puta Essa é sua Opa Puxou ali, ô professor Puxou ali, professor Porra, velho Caraca Deu pra ver Vocês viram, né Que puxou ali O desespero que me dá isso Estou sendo em silêncio Também me dá um pouquinho de agonia O cara viu pela lateral inteira do campo Ih, tomei Nossa Ainda bem que ele errou Eu falei que os goleiros são muito difíceis de levar gol? Não sei Mas se eu não falei, eu tô falando de novo Isso eu falei, vale a pena repetir Tá muito difícil fazer gol Caralho, mano Caralho, só chega puxando a camisa Que sujo Cadê o fair play, filha da puta? Caralho, vai ser empate mesmo no primeiro vídeo? Consegui abrir bem Cara, eu não senti muito handicap no jogo Handicap é um negócio que, mano Se o time tava perdendo A handicap aparecia Nesse FIFA Nossa, qual a chance Puta que pariu Ó a torcida, ó Cadê a torcida? Não é que o jogo tá baixo Não é que eles tão cagando Nossa, eu acertei o drible da vaca Ali na cagada Ah, mas que golaço Que eu fiz com o Benzema Bom, vamos ver Esse aqui já Inclusive, como eu falei É o jogo que vai decidir A minha A minha divisão Certo? Não é o jogo que vai fazer eu subir É o jogo que Eu sou um Ah, que ódio Não é possível, mano Parece que eu sofri tanto Pra fazer o gol O cara chegou Brincando ali Nem ligou Arrancar com o jogador assim Agora é uma besteira tão grande Ah, bola parada Tá bem legal no jogo Tá bem funcional Tá valorizando bem o cobrador Viu? Fica a dica Filha da puta O Benzema Eu acho que ele é a minha melhor opção Ele é a minha melhor Melhor chance de gol aqui E eu não tô acertando Uma jogada Olha só Ah, pensei que ia ser Eu pensei que ia ser aquele gol cagado Tá ligado? Quem cabeceou? Foi você? Serra Foi, ó Eu pensei que ia ser gol De verdade O cara pausou Ele deve estar metendo no time dele Ou ele vai colocar tudo ofensivo Pra fazer Pra garantir os 3 pontos Eu provavelmente vou ficar no empate Aqui Essa aqui era a partida Que deveria me fazer subir de divisão E acho que não vai fazer ainda Eu ir pra divisão 9 Tá bem difícil Senhores Eu só posso dizer isso pra vocês Tá difícil pra caralho O FIFA Ah, depois de me adaptar tanto Com o FIFA 15 E o 16 Veio aí pra Pra, mano Pra fazer eu ter a impressão De que eu não sei mais jogar FIFA Tá ligado? Isso aí é bem o osso Ah, não Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Bota pressão Bota pressão Na defesa Bota pressão Na defesa Ah, não CR Levanta Puta, que parou até pra cair O CR foi lento agora Meu Deus do céu Eu ia cortar pro meio Era óbvio, né E ele cortou duas vezes E ele me dibrou lindamente Ele tocou no meio da área Eu dei muita sorte ali Muita sorte mesmo Vamos, Chano Ronaldo Vamos correr, Chano Ronaldo Vamos correr, Chano Ronaldo Fui a bola aqui pro Ih, ele tá morrendo Tá morrendo Não Não dá pra fazer nada não, amigo Toca a bola aqui Nossa Nossa, eu venho esse jogo Só por esse corte, viado Isso é louco Eu quero replay Agora eu quero replay Cadê o replay? Ah, mas pô Não do chute Eu queria o replay Do corte ali de letra Cozinha Isso é louco Que jogada Ah, e agora Vamos ver o que dá pra fazer Eu preciso muito fazer esse jogo Descanteio Caralho Ah, não Não Contra-ataque, não Último lance Perigoso O cara não vai querer perder esse lance Nem fodendo Porque agora quando eu recuperar a bola O juiz encerra a partida Ai, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Último lance Não pode ser Descanteio pros caras No finalzinho Então a gente vai sofrer Tá sofrível Eu preciso treinar muito mais Do Fifiga Muito mais Muito mais Mas a gente vai juntos treinando, tá Ah, que merda Em visão Vamos dar o contra-ataque Em juizão Pô, professor Professor, eu só fudei hoje Mas enfim, pessoal Até assim que a gente terminou Nesse primeiro vídeo de FIFA 16 Muitas coisas vão mudar Como eu falei E eu vou informando vocês Ao longo do Ai, ó E eu ia Até o acesso, né Só pra um quadro de jogos Acho que tá fácil de subir Enfim Volto com vocês Se pá no final Da Divisão 9 É isso aí, pessoal Muito obrigado Tamo junto Espero que gostem Se você quiser mais FIFA Joinha no vídeo Tamo junto Até a próxima E valeu Tchau, tchau E valeu Tchau Tchau